E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! A gente costuma pegar skin de 350 a 400 dólares para fazer sorteio diário, né? Olha o leque de skins que começou a aparecer mais ou menos nesse valor para a gente fazer os sorteios diários, velho. Pô, é muita skin, muito good. Ah, vou fazer um sorteio especial de 500 dólares. Tá dando para pegar umas skins ainda melhores. Tipo, de beleza. Estou muito tranquilo, velho. Estou muito tranquilo quanto a isso. Estou bem de boa. Ah, Saulinho, eu fico muito preocupado com o valor da skin. Pô, então você não pode ter skin na conta. Ganhou, tipo, ah, Saulinho, entrei no csgo.net e forrei. Então nem fica uma semana com a skin e já vende, irmão. Porque aí tu não quer sofrer alteração no preço, faz isso. Vamos lá. 3, 2, 1, foi. Se alguém estiver vendendo faca por 100 reais aí, eu compro, viu? Humilde. Tipo, ajudar, né? Claro. Mister Magnata. Ah, então, velho. Até para fazer o conteudinho está mais tranquilo de pegar umas skins mais foda. Igual, pô, Saulinho, tenta ganhar uma carambite na minha conta. Pô, antes carambite estava 600 dólares. Pô, era muito difícil. Agora está dando para fazer um conteudinho. Vamos depositar via PicPay, cupom sonho, 100 dólares. 100 vai virar 135 e bora. Diretão assim, no modo rápido mesmo. Podia, né? Ai. Ai. Podia, né? Vai ter que rolar o Chorobis. Vai ter que rolar o Chorobis. Sonho. Não tem a Big E Game. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui no inventário dele. Ó, ele não tem faca. Sendo assim, faquinha para ele pode ser uma... Paracord Crinson é bizarra mesmo. Senão ele ainda vai fazer o seguinte, irmão. Pega lá, Bison. Na última tentativa, ganha uma luva para ele. Vamos abrir as caixas grátis. Caixa grátis, caixa grátis, caixa grátis. Vende tudo. Quem confia na luva? Quem confia na luva? Só aqui assim, ó. Cinco. Cinco. Ai, não veio, não veio, não veio, não veio, não veio, não veio. Mas deu bom pra caralho, pô. Nossa, nove e cinco. Não é precisava de um nove e nove e um. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá valendo pra caralho, velho. Vamos ver o nome da faquinha? Bora. Translate. Procurando um toque de vermelho na teia restante. Pô, primeira vez que o nome da faca tem a ver com a skin, velho. Esses chinês normalmente colocam umas poesias muito loucas, mano. Tá, procurando um toque de vermelho na teia restante. Já deu pra ver que essa faca veio bem fodida, tá, irmão? Já deu pra perceber. É uma faca que vale mil reais. 205 dólares. A gente depositou 100 dólares, então tivemos um profit de 105 dólares em cima. CSGO.net, cupom sonho. Perfeito. Tivemos um profit legal aqui. E olhando pelo ponto de que a gente tava muito próximo ao hippie, ficou melhor ainda na situação. Porque foi na última tentativa que a gente tinha. Praticamente a gente tinha o quê? 20 dólares, nem isso. A gente abriu, gastou 15 pra abrir as últimas 10. Tipo, já tava na mente do hippie, velho. Mas vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Deu bom. O que importa é que deu bom. É SEGO.net, cupom sonho. Ah, mano, até que não tá... Porra, aquele nome lá me deixou com receio. Eu achei que ia tá, tipo, sem nada de vermelho. O nome, o nome me beitou, velho. Tá legal, tá legal. Eu achei que ia tá vanilla skin, pô. Pô, gode demais, float062. Tá lá, irmão. Parabéns pela sua nova faquinha. CSGO.net, cupom sonho. Na última tentativa, veio a luva que trocamos por uma faca pro inscrito. É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit se ainda participar dos sorteios do Saulo assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo. Tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar um trecho de um aqui pra vocês verem, mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo. Não veio. Nesse jeitão. Nesse jeitão, velho. Melhor nós garantir três covert pra ele, né? Não vai pagar, Salão Confia. Pô, sabes muito, tá? Olha esse Proveble Fair. Olha lá, irmão. 85 dólares na tua conta já virou. Uma navaja de 153 dólares. Salão, na covert viria o quê? Deixa eu ver o Proveble aqui de novo. 998. Não sei o que viria na covert. 998 lá na covert. Macafio Injector de 96 dólares. Acabou que ele saiu mais na good aqui. Acabou que aqui ele saiu mais na good. Mano, eu acabei de dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir as caixas grátis dele. Eu acabei de ver que lançaram algumas caixas novas. Eu vou aproveitar e vou fazer esse conteúdo aqui com esse 50 dólares do inscrito que ele depositou aqui. Eu acabei de ver com esse 50 dólares.